E aí, pra mim, é quando virou a chave. Porque aí não importa mais se você tá conseguindo fazer perfeito ou se você só está fazendo. E aí, com o tempo, a gente vai limpando os cotovelos, a gente vai limpando a mão, a gente vai limpando a postura, o ângulo, a direção. A gente vai colocando novos movimentos, a professora vai estimulando, vai trazendo novos desafios de movimentos diferentes. Deixa eu ver se meu modelito tá tudo bem hoje. Então, gatonas, vocês entendem a importância de vocês partirem do simples? E veja bem, eu não quero que vocês fiquem acomodadas, tá? Não é essa a minha intenção com esse vídeo. A minha intenção com esse vídeo é tranquilizar vocês de que o processo é lindo, o processo é ótimo, o processo é efetivo, é importante, é preciso viver esse processo desde que vocês se abram para viver a própria liderança, viver o improviso aí, dentro do coração de vocês, durante as aulas, né? Que é o momento que a gente consegue. Isso tudo vai ajudar você a fluir por esse improviso cada vez mais diferentão. Então, você vai pegar as movimentações mais simples, você vai pegar a música que você mais gosta, você vai colocar a música, vai dançar esses movimentos. Na aula, principalmente, você vai realizar os exercícios para que a prof possa te ajudar a conduzir a sua dança, tá? E aí sim você vai viver a experiência completa do ATS, que é você conseguir dançar com autonomia e criatividade dentro dessa sua jornada de dança. Eu não quero que você vire uma copiadora e nem uma decoradora. Nossa, decoradora ficou estranha, né? Porque parece que eu estou falando com alguém de decoração, né? Mas uma pessoa que decora as coisas. Eu quero que você acesse a sua inteligência. O estilo, ele permite isso. Então, eu quero que você consiga viver isso. Vocês entendem que a gente explica o estilo? Ah, o ATS é uma fusão. Os movimentos, eles nascem da fusão, da dança do ventre, o flamenco é dança indiana. Se a gente parasse por aí, já não ia ser maravilhoso? Ia ser lindo. Mas o estilo ainda tem esse plus a mais, entendeu? Que é justamente vocês conseguirem realizar a dança aí de forma autônoma. De vocês não dependerem de ninguém para poder dançar. Você não depende da coreografia da professora, você não depende da professora, você não depende da criação com a professora. A criação pode ser feita por você mesma a qualquer momento. E mais do que isso, um plus a mais ou a mais, é você pode dançar com a sua vizinha que conhece o ATS, com a sua amiga que conhece o ATS, com a sua professora que dança o ATS, com a sua colega que você conheceu nas suas aulas online, que mora lá em outro estado, porque você foi passar as férias lá no estado dela. E aí vocês marcaram um dia para vocês dançarem juntas. E aí